Você já pensou em investir em autoconhecimento de forma que possibilite você ter uma conexão direta com suas células? Pois é, isso é possível. Através da ciência da epigenética, nós temos como influenciar a qualidade das proteínas que nós estamos fabricando. Porque nós somos uma fábrica de fabricar proteínas, são mais de 120 mil tipos de proteínas praticadas. Como é que essas proteínas são fabricadas? A partir do código que tem dentro dos genes. E quem é que ativa esse código? O código é ativado pelo nosso estilo de vida, pela forma como você se alimenta, pelo que você pensa, o seu sistema de crença. Então, tudo que é programável dentro de você vai se transformar em uma química, através de neurotransmissores e moléculas da emoção, e a química dos próprios alimentos que vão influenciar, vão levar essa informação para os receptores celulares, e que vão entrar no núcleo da célula e vão levar a informação específica para que genes sejam ativados ou sejam desativados. O que é que são genes? São, digamos assim, informações, né? São aminoácidos em sequência que geram, que tem informação para produzir proteínas. Então, imagine se você puder ter um estilo de vida que permita você programar os seus genes, você limpar os seus genes sujos. Então, é isso que eu recomendo para você investir em autoconhecimento. Hoje, eu tenho mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, e o que eu fiz foi exatamente buscar um estilo de vida que seja saudável. Mas não é só o estilo de vida de comer e beber, sobretudo é o mental. É o mental, emocional e espiritual. Então, procura investir. Quanto mais você investe em você, mais você tem retorno para a sua própria vida. Então, esse é o momento, o momento como esse de pandemia, desafiador, é o momento de você investir em você, se auto-valorizar, se empoderar. Investir em conhecimentos que levem você a entender a dinâmica de como você está se auto-construindo, como você está se auto-fabricando a partir da qualidade das proteínas que você está ativando ou desativando a partir das suas escolhas. E isso requer sair da zona do conforto, isso requer investir em autoconhecimento. Essa é a dica que eu dou para você hoje. Invista em você, cada dia mais.